Ah, papai, até que enfim vou gravar meu DVD. E vou dar show certo, né? Gravação do meu DVD, certo que eu vou bagunçar, né? E outra, se eu botar esse DVD pra vender, vai vender mais de um milhão de cópias. Vou ganhar o DVD de platina dos gols. Fala, boleiro. Oi, Didi. Falando sozinho, hein, pô? Tranquilo? Não, não. Gravação do DVD hoje, né, pai? Ah, sim? Cadê o resto da galera? Não, não, pessoal. Tá chegando aí. Chegando? Pô, hoje vai ficar... Vamos ver se é fera. E aí, gurizada? Ô, beleza. Que aí? Boleiro, consegui me liberar, mas não podemos demorar muito. Não, não. Tranquilo. Bora lá, então. Foi. Boleiro, cadê o resto da galera? Como é que a gente vai gravar DVD em três? Não, calma. Vai ter mais gente. Só um pouquinho, né? Espera, né, Didi? Ah, beleza. Tá tudo sob controle. Bora, bora, bora. Então hoje eu vou dar show. Bora, bora. Bora lá, bora lá. Ô, câmera, só cuida pra não pegar o microfone aqui. Pra parecer que é, né? DVD de Hollywood. Tá, mas eu sou teu adversário agora. Não, isso. Agora sim, ó. Nós vamos entrar aqui no campo como... Nós somos rival, a gente não se conhece. Tá, tá, tá. A gente já meio que... Aqui, ó. Tromba aqui e tal. Beleza? Tá, beleza. Não me conhece mais. Tá, vamos daqui então, tá? E aí, pô. O quê? Meu, não dá rosada, cara. É um DVD a sério aí, meu. É que ficou engraçado, né? Engraçado. Engraçado é só montar panturilha. Gravando! O quê? O quê, o quê, rapaz? Joga onde, pô? Nossa, tu jogou aonde? Ah, me respeita. Vai daí. Quero ver dentro de campo o que tu vai fazer. Não tem nem panturrilha. Quero ver dentro de campo. Quero ver tu me marcar. Quero ver tu conseguir me marcar, rapaz. Quero ver dentro de campo. Vai o veneno, vai o veneno. Segura. É isso aí. Esse tem que ir pra... Pera aí, vai indo. Vai indo. Vai indo. Isso aí, amigo. Depois tu consegue fazer os cortes, né? Sim. Faz os cortes pra aparecer aqui, daí... Vem ali. Isso aí. Pô, seguinte. Eu vou te driblar agora. Uma jogada de ataque, tô chegando no ataque e vou passar por ti, tá? E depois eu vou passar por ti. Tá, beleza. Mas e o resto da galera, boleiro? Calma, Didi. Eu falei que tá tudo sob controle. Calma, rapaz. Vai dar tudo certo. Beleza? Tá? Ó, um take bem fechadinho. Eu driblando o Didi. Depois eu vou driblar ele. Fechou? Beleza. Vamos rapidinho, então. O tempo tá passando aí, né? Então, bora. Essas partes aqui não vai, tá? Essas conversas com eles não vai. Ô, assim, ó. Tu vai me lançar a bola. Lança com a mão. Tá. Lança com a mão, daí eu vou matar no peito como se o cara do meu time tivesse me lançado. Aí tu vai tá ali, ó, Didi. Tu vai tá ali pra me marcar e eu vou passar por ti. Tá? Tudo bem fechado essas imagens, tá? Pra aparecer mesmo que... Tá? Daí lança com a mão que... Ah, vai dormir aqui, ó. Tá? Tá bom. Tu já tá gravando, gurizada. Tá gravando? Ei, ei, eu aqui, ó. Boa, boa, galera. Isso aí, boy. Vamos embora. Vamos, time. Agora, tu pega só um take fechado dos meus pés, eu pedalando. Tá? Eu vou aqui, tu pega, vai me acompanhando aqui, ó. Só eu daí. Só sozinho? Eu pedalando. Tá. Eu pedalando. Beleza, faz isso. Ô, rapaziada. Seguinte. Agora a gente vai fazer um take. Eu vou driblar quatro caras, tá? Vou driblar quatro marcador. Eu vou chegar e vou cavar. Mas a gente tá só em dois. Como é que vai driblar quatro? Eu vou driblar vocês dois. Depois aqui, ó. Coloca aí. Vai parecer que tem mais. Não, não. Mas é só vocês fazerem. Agora tá engraçado. Tá. É só vocês fazerem ser cara de sério. Tá? Faz cara de sério. É, tem que ficar sério, né? Pra parecer, pra parecer, pra parecer, pra parecer, pra parecer, não pode rir. Olha, olha aqui, ele parece sério. Não, vai ficar bom, vai ficar bom. Não, não, take bem fechadinho, vai parecer que é outras pessoas. Não pode rir. Não, vai, vai. Não pode rir. Tá? Tá bom. Vai lá. Primeiro faz 100. Tá, tá. 100. Vamos! Vamos! Nossa, moleiro! Olha aí, moleiro. Que medo, pô. Isso aí, pô. Vamos! Agora eu vou bater um pênalti, tá? Ô, Didi. Eu vou cavar. Tá. Aí pula pra um lado. Tá. Tá, mas pega o take do pênalti e... Fui cinema, tá? Beleza. Tá. Tá. Não, pera aí. Vamos fazer melhor. Deixa gravando. Ô, Didi, vem e me provoca. Tá. Tá? Tá gravando? E aí, não quer na pressão aí? Não quer na pressão aí? Eu defendo? Defendo, defendo. Só uma muralha. Faz uma muralha, só uma muralha. Uma muralha? Não, velho. Nunca vi muralha sem patuilha. Que medo. O cara quer me provocar. O cara quer me provocar. Jogou aonde? Não quer me provocar. Não quer na pressão, goleiro? Respeita que o pai está aqui Bora Quer ver como é que ficou aqui? Ah, sim, deixa eu ver Vocês querem ver como é que ficou aqui? Olha aqui Quer ver como é que ficou? Ah, mas ficou bem real, né? Não, fazendo o cortezinho certo Não pulou, pulou bem A ponte foi boa E essa câmera que tu pegou comemoração Parece a câmera da Globo dentro das goleiras Ficou bem boa Show Bora fazer o próximo agora Agora vamos fazer um gol de cabeça Eu ia mostrar que sou eu, né? Aí tu fica aqui no gol Aí eu faço assim, ó Eu jogo a bola para cima como se alguém tivesse cruzado Aí a gente disputa e eu faço o gol, tá? Aí tu corta, né? Corta só quando ela estiver descendo que parece um cruzamento Perfeito, pode deixar Já fiz algumas cenas assim Não, foi então, bora lá Aí tu fica aqui na minha frente, né? Vai lá que a bola saiu de lá Vai Vamos Pode fazer uma cara de triste, né? Goleiro levar o gol, né? briga com o time, briga com o time vamos, vamos pô, não posso fazer tudo, eu não posso fazer tudo o Didi, Didi, fala assim ó, pô, tem que marcar esse cara, não vê que ele é o melhor? ah tá, ei, marca o 10 aqui, marca o 10, vocês não vê que ele é o melhor? assim, isso, isso ó, ô professor, tem que botar a marcação tripla em cima do boleiro, ele é muito apelidoso ô professor, marcação tripla, tripla em cima do boleiro, é muita habilidade, ele passa por todo mundo, é muito fácil isso aí, pô, eu posso ligar? tô bem real, isso aí ô, alguém sabe subir? ô, vem aí, só pra aparecer na barreira, só pra ajudar na filmagem aí show, show, ô, vai na barreira também, eu consigo uma camisa ali, daí pra aparecer que tem toda a barreira, né? eu também? sim, sim, daí eu filmo aqui, depois a gente faz os cortes, eu batendo a barreira ali mas eu tenho que cobrar um pouquinho mais é, aqui, segura ô professor, ô onde é que tá a barreira aqui, professor? tá a barreira, fecha bem, não abre, não abre, não abre ei, não abre, ei, não é pra abrir, fecha, aí, fica parado, parado aí, tá bom, mas tá bom pô, eu falei que não era pra abrir, pô, pula, vocês tão pregados no chão, o que que é isso? ó, agora eu vou fazer uma saída de campo beleza aí, ô Didi daí tu faz de conta que tá entrevistando o repórter da saída de campo eu mesmo? é, daí tu entrevista eu, falando do jogo daí tu vai entrevistar o Didi, entrevistar o Tuca, daí vocês falam, ah, cara, um jogo muito difícil simplesmente a gente perdeu de goleada todos os gols do boleiro cada um me elogia um pouco, sabe, que eu jogo muito e tal, que eu drivo demais daí vai valorizar o DVD tá tá, tá, lá na saída daí beleza ó, grita daí gravando estamos aqui na saída de campo com o jogador boleiro estamos aqui com o jogador boleiro por uma entrevista aqui pra rádio, poderia dar uma palavrinha aqui pra nós, boleiro? claro, claro jogo difícil hoje, extremamente pegado esse jogo aí mas tu conseguiu fazer vários, vários gols, vários dribles com a tua habilidade, o que que tem pra falar pra nós aí? cara, realmente o jogo é muito difícil, né, a equipe deles, a equipe deles muito qualificada, mas graças a Deus aí com meu talento, com meu dom, né, consegui fazer os gols pra ajudar a equipe, a gente saiu com os três pontos a gente sabia que era um jogo muito difícil, jogar fora de casa não é fácil, né, o gramado tava um pouco pesado também, mas eu consegui aí com todo meu talento, com toda humildade, ajudar a equipe aí fazer, foi quatro, quantos gols eu fiz? sim, 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 fazer, consegui fazer cinco gols aí pra ajudar a equipe, isso aí com essa vitória, né, a gente ganhou o jogo de 5x4, agora é ganhar o próximo jogo aí pra gente encostar no líder e se Deus quiser, no fim do ano a gente sair com esse título aí, obrigado muito obrigado, Boleiro, parabéns pela atuação vamos pegar aqui uma palavrinha então do time adversário aí pra ver o que aconteceu, essa derrota do jogo de hoje aí, poderiam dar uma palavrinha aqui pra nós poderiam dar uma palavrinha aqui pra nós sobre a derrota de hoje aí contra o time do Boleiro, que teve uma excelente atuação na tarde de hoje é, realmente, é difícil ser com uma derrota assim, do jeito que foi, né, mas o jogo fica muito disparelho, porque o goleiro ele é muito acima dos demais e a gente não consegue marcar ele, ele tem um chute muito potente, o goleiro não consegue acompanhar a trajetória da bola quando ela vai em direção ao gol quando ele pedala é uma velocidade que tipo, não tem palavras, parece a velocidade da luz, que não acompanha com o olhar assim e é muito difícil quando tem um jogador desse nível no time adversário a gente trabalhou forte a marcação durante a semana, estudou bem os lances dele, mas é impossível acompanhar ele é muito destacado, tem muita explosão, cara, foi horrível, horrível o jogo hoje não sei se tu assistiu o jogo, cara, foi horrível é complicado, é desumano jogar contra ele é, não é legal não obrigado palavrinha aqui do time derrotado, obrigado ô rapaziada, pô, valeu Didi ô câmera, obrigado, hein, meu ô, cara, só fazer os cortezinhos legal, hein, meu, vocês vão ver agora é quente, vocês vêem tudo cru, né, lembra depois cortado, editado, vai ficar show, né vai, fica bem legal o risco mas aí, o goleiro, combinado aqui e lá ô cara, depois me passa ali, me passa a chave do Pix de vocês que eu faço a transferência não, sério, Didi, de novo essa história não, não, que isso, pô não, eu consegui minha senha, consegui recuperar a senha do aplicativo agora eu só tenho que cadastrar o Pix novo pra poder transferir depois só me mandem lá, tá, tá valeu tá, câmera, também me passa queria ver com o canal de acertar também não, não, daí tu me passa ali o negócio do Pix ali, tá daí depois eu te transfiro aí dá pra confiar? não, vai, vai beleza, então valeu, boleiro, até valeu cada DVD que eu recebo aqui isso aqui pra ser jogador de futebol, pra jogar bola, não dá certo, não talvez abra um canal no YouTube e vai mentir pros outros porque pra jogar, não só no Miguel, só no Miguel que que é isso, Lé Guelé só no Miguel, só no Miguel que que é isso, Lé Guelé é o que, papai? oi, baixa a bola, juvenil e deixado o teu carro jogaste aonde, hein? respeito que pôde chegar aonde